Enrico! Enrico! Lá vai eu! A cara tem coisa bem, cabeça para a cara. Que? Ok! Ok! 3, 2, 1! Wooo! Eita! Wooo! Wooo! Haha! Wooo! Haha! Olha eu vou demais! Wooo! Yeah! Wooo! Wooo! Ai, eu vou... Wooo! Yeah! Wooo! Yeah! I can't go! Estou todo bagunçado! Estou com a ver! Obrigado! 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 Obrigada! 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 Muito bom, muito bom!